Sempre o tempo me lembra De volta a este lugar Quando a lua clara Guiaba nossos passos Sua imagem me lembra Nas horas no velho jardim Sempre o seu silêncio Acalma nossos laços Mesmo distante No pensamento A tempestade se afasta Da nossa visão Paces brilhando Em cada instante Contemplo a lua adormecida No coração Longe do lado escuro A noite nos separou Mesmo estando distante Do outro lado do céu Mesmo distante No pensamento A tempestade se afasta Da nossa visão Paces brilhando Em cada instante Contemplo a lua adormecida No coração No coração Onde do céu A tempestade se afasta É o que é É o que é Onde é Onde é Onde é Onde é Onde é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto